Bom dia, damistas! Vamos para o nosso segundo tema do curso temático de damas, que é a oposição. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse tema, conhecimento sobre oposição, é importantíssimo em qualquer nível do jogo de damas. Vai fazer uma diferença danada no seu jogo, você vai melhorar muito para ganhar finais. E mais, os damistas práticos que não estudam, não conhecem a oposição. Então, chega no final desse, ele tem que ficar calculando, lance por lance, será que eu jogo essa ou jogo essa, para cá ou para lá. Sendo que quem conhece a oposição, basta fazer uma somazinha rápida e simples, matemática, que a gente faz com colunas ímpares ou pares, é muito simples, e você vai com certeza ganhar de muita gente, sem ter que fazer altas análises aqui, só somar o número de pedras em colunas ímpares ou pares. Mas esse ensinamento, ele é tão importante, que eu fiz um vídeo de 35 minutos sobre esse tema, explicando os seis princípios da oposição, de um material didático sensacional do ferrinho. Pouca gente viu esse vídeo, porque é um vídeo muito grande. Então, eu dividi esse vídeo em sete vídeos de cinco minutos, explicando os seis princípios da oposição, e eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos. Aqui, eu só vou colocar o exercício, dá cinco segundos para você resolver o diagrama, e aí eu vou mostrar a resposta. Mas recomendo muito que você assista os vídeos, e eu vou deixar o link dos vídeos na descrição desse vídeo, ok? Então, vamos lá. Primeiro tema aqui, você vai travar a pedra de F4, para ela não avançar. Então, você vai jogar G1, F2. E aí, se a negra vier de D8 para E7, ou para D8 e C7, tanto faz. Você vai fazer a troca. Essa é uma troca chamada de troca alternante, que ela alterna a oposição, e agora a negra não tem mais para onde jogar. Se tivesse jogado D8 e C7, você ia fazer a mesma troca, e ia correr atrás da pedra. A negra não tem mais para onde jogar. Próximo diagrama. E aí, eu devo fazer essa troca ou não? Será que eu devo buscar essa pedra com essa? Eu tenho que calcular lance por lance? Se você conhecer a teoria da oposição, não precisa. É só somar 0, mais 1, 1, mais 1, 2. Essa coluna não conta, porque é par. Mais 0, então eu tenho o número 2. 2 significa que a oposição está com o meu adversário. Então, eu tenho que fazer uma troca alternante. É muito simples. É só somar, e de acordo com o resultado da soma, você decide o que vai fazer. Então, eu faço a troca, e agora a negra não tem mais para onde ir. Para onde ela for, eu travo. Recomendo muito que você assista os vídeos da oposição, porque são seis princípios. A troca alternante é só um dos princípios. Tem troca paralela, etc. Uma outra passagem seria essa aqui, F2, G3, H8, G7, G3, H4. E ao invés de vir de G7 para F6, ela vem de G7 para H6. Você vai fazer a troca da mesma forma, e acaba a partida. Aqui você tem que saber onde jogar, tá? Por exemplo, se você jogar F6, E7, que é o correto, negra vem, você entrega, e faz dama. Porém, se você tivesse jogado F6, G7, negra vem, você não tem como entregar. Se você entregar, ela toma as duas. Nesse caso, perderia. E para você empatar agora, você tem que ir de G7 para F8, e a negra faz a dama, e você não consegue segurar a partida empatada. Se não tivesse feito a troca, perderia. Veja bem. E agora a branca vai para onde? Nesse caso, eu não devo fazer a troca. Veja. Se eu tivesse, ao invés de jogar G1, F2, tivesse jogado H2, G3 e feito a troca, olha o que ia acontecer. A oposição teria se invertido. Se eu, ao invés de jogar H2, G3, eu tivesse jogado F2, E3, ia empatar. Porque agora a negra entra na coxa. Legenda Adriana Zanotto Se ao invés de jogar c3, d4, eu tivesse jogado h6, g7, querendo correr para a dama, empataria. Veja. A negra vai para a dama de qualquer jeito. Aqui a gente entrou em uma parte de oposição com o sacrifício de pedra. Aqui a gente entrou em uma parte de oposição com o sacrifício de pedra. Aqui a gente entrou em uma parte de oposição com o sacrifício de pedra.